Para eu continuar postando vídeos, sua participação é fundamental, se inscreva, clique no sininho, comente e faça a sua sugestão sobre temas para os próximos vídeos. O Brasil TV é um telejornal noturno que a Globo exibe apenas em seu sinal de satélite, substituindo os tradicionais jornais locais do início de noite. O jornal é exibido nas parabólicas e gravado nos estúdios da Globo, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Foi criado em 2004 e exibe notícias de todo o Brasil, produzidas pela Rede Globo e suas afiliadas. Outros jornalistas, geralmente vindos da Globo News ou do RJTV, apresentam o noticiário em esquema de revezamento. O noticiário veio da necessidade de preencher os espaços vagos na parabólica na hora dos jornais locais. Antes do Brasil TV, no horário, eram exibidos diversos jornais locais. E anteriormente, em alguns horários, apenas uma tela preta.